Tem vídeo de chuva chegando aqui, solta aí algum, solta aí! É do Colenho do Sul 2. Olha aqui o alagamento, como é que tá. Graças a Deus que dessa vez não alagou minha casa, mas tem outras ali que alagou, tá vendo? A igreja. Queria que vocês nos ajudassem, porque já faz a situação de 12 anos. Aqui do Colenho do Sul 2, conjunto da CEAP. Colenho do Sul 2, conjunto da CEAP. Atenção prefeitura de João Pessoa, vamos ajudar essa população? Quero agradecer o carinho e a confiança de vocês que estão mandando vídeo pra gente, tá? Olha a situação, gente. Quer dizer, hoje na igreja não tem culto, porque não tem condição nem de entrar na igreja aí. Só a misericórdia de Deus nessa igreja e pra essas pessoas que moram nessa rua. Você já imaginou tentar sair de casa e se deparar com uma situação como essa? E mais pessoas estão confiando no trabalho desse programa, da equipe desse programa e mandando mais vídeos aí, ó. Vamos ver mais um. Vou trazer ali que é a lavoura, tá vendo? A igreja. Esse é, são imagens de céu fechado, muita chuva. A gente aproveita pra pedir a você que tá me assistindo agora, que vai sair daqui a pouco de carro, de bicicleta, de moto, que tenha bastante atenção. Deixa eu ir pra rede social agora, falar com o meu povo. Chega cá, toma um cafezinho. E aí